Você tocou aí na questão do assunto da CESP, queria falar um pouquinho sobre a CESP, a empresa tem grande participação hídrica no portfólio, alguns investidores acabam ficando um pouco preocupados realmente com esses impactos aí, você citando muito bem sobre isso. Quais são as consequências que você acha que a empresa pode sofrer diante desse cenário? Você acha que ela seria uma das mais prejudicadas? Num cenário de crise, num cenário de racionamento agudo, de crise hidrológica aguda, ela, sem dúvida, ela seria uma das mais prejudicadas. Mas, como eu falei antes, a gestão da empresa se antecipou de forma muito inteligente, eles realizam excelentes alocações de energia, a CESP tem essa característica, eles já se anteciparam, já realizaram compras de energia lá atrás, obviamente não foi num preço tão bom, mas eu digo assim, o fato é que hoje eles já mitigaram uma parte importante do risco hidrológico. Então, é por isso que, na nossa opinião, dado o que o mercado fez, o mercado se antecipou muito a essa discussão. Então, as térmicas andaram muito bem, desempenharam muito bem, depois as transmissoras, as distribuidoras e, por último, as geradoras, que tiveram o pior desempenho desde o início da discussão de crise hidrológica para cá, porque justamente são as empresas que, é o subsetor ali dentro de energia que mais sofre. Mas, conforme eu comentei antes, a CESP, preço, porque o mercado é isso, o que está precificado? Essa é sempre a pergunta, o que está no preço? O mercado já colocou no preço? Parece que já colocou boa parte no preço? Mas, óbvio, se o cenário for pior de racionamento, o papel vai sofrer mais? Vai sofrer mais, eu não tenho dúvida. Mas, é uma discussão de, poxa, será que não fica já um movimento relativamente exagerado? Você sempre tem que discutir se o preço que está ali, ele já conversa com boa parte dos riscos que a tese carrega. Se conversa com os riscos, se tem muita coisa do risco ali, cabe a gente entender qual é a probabilidade do risco ser menor do que o mercado espera ou mesmo de não acontecer. Aquela discussão essa do racionamento. Mas aí você acha que pode ser uma boa oportunidade também? Ou, enfim, a gente está vendo aí que a CESP está acumulando uma queda de mais de 16%. Tudo bem, tem esses outros riscos que você está colocando, mas para aqueles investidores mais que gostam de riscos, enfim, pode ser uma boa oportunidade, talvez? A gente acha que sim. Taxa interna de retorno da real da CESP nesse nível de preço, a gente está falando de alguma coisa próxima a 9% real. Então, ou seja, 9% já descontando a inflação. Você carregar um ativo que te entregue 9% de retorno real ao ano, você está falando de, poxa, vai em TNB, está o quê? Em TNB hoje está 4%, um pouco menos, 4% real. Então, você está falando de um spread de 5% sobre a em TNB. Sendo que a CESP ainda tem várias opcionalidades, né? A reversão de contingência, dada a questão dos passivos antigos, né? Tipo, o Porto de Madero, os Inetres Irmãos, etc. Então, você carrega a opcionalidade, é uma empresa super bem tocada, uma excelente gestão. Então, assim, realmente, para a nossa opinião, pensando num prazo mais longo, você consegue obter bons preços, investir em ativos com bons preços, e no momento, um certo estresse, óbvio. Não pode ser um estresse onde você tem um risco da empresa colapsar de fato. Mas, numa tese, num risco em que ele tem muita cara, muito jeito de ser conjuntural, transitório, esse negócio depois de SIPA, esse seria um belo momento para você começar, realmente, a pensar com muito mais carinho e investir numa CESP da vida. Não somente numa CESP, nas próprias discussões dos ativos de saneamento, que também sofreram junto.